Música Mais de 140 mil refugiados kurdos sírios atravessaram a fronteira com a Turquia, a partir da cidade fronteiriça de Koben, no norte da Síria. Esta é uma das maiores migrações de refugiados em direção à Turquia desde o início da Guerra Civil na Síria, há mais de três anos. Música A Turquia abriu um trecho de 30 quilômetros da sua fronteira na última sexta-feira, 19 de setembro, para abrigar os sírios que fugiram de suas casas após ameaças de militantes do Estado Islâmico. Os sírios estão sendo registrados nos escritórios de admissões que foram criados pelo governo turco em parceria com o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, o Acnur. Música O número de refugiados era cerca de 45 mil pessoas na última sexta-feira. Hoje, já passaram de 140 mil sírios refugiados na Turquia. Música O Acnur está trabalhando com as autoridades turcas para disponibilizar o mais rápido possível itens de emergência, como colchões, cobertores e enlatados. Refugiados estão sendo hospedados em abrigos de trânsito, que são os edifícios públicos disponíveis, incluindo escolas e mesquitas. Em Suruque, uma cidade vizinha, uma escola local está hospedando mais de mil refugiados. Atrás da escola, foi construído um abrigo temporário para lidar com o fluxo crescente. Música Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. Música